O secretário-geral Cléia Carpe, o secretário-geral adjunto Alberto Zacarias Toron e do diretor tesoureiro Ofir Cavalcanti Júnior, em nome da nossa gerência de relações externas que acolheu vocês no outro prédio, eu quero agradecer de coração a presença. A UAB é forte porque ela se renova a cada momento, porque há sempre ideias novas, sangue novo, criatividade a se juntar ao que existe de experiência, de tradição, também importante no âmbito da nossa instituição. Eu costumo dizer a todas as turmas que demandam o Conselho Federal da UAB, inicialmente, que me congratulo por vocês por terem escolhido bem. Vocês escolheram muito bem o curso superior. A advocacia, eu costumo dizer, não é melhor nem pior que as demais atividades existentes. ela é diferente. O advogado, por seu turno, não é mais importante, não é mais, nem menos também, do que os profissionais das demais atividades. Ele é diferente. Tanto a advocacia e o advogado são diferentes, que o legislador constituinte de 88 fez questão de inserir na carta magna, de outubro daquele ano, uma menção ao advogado, a importância do advogado no cenário nacional. É a única profissão guindada ao texto constitucional, é a advocacia. Talvez a maioria de vocês aqui já tenha sido apresentada ao artigo 133 da carta magna, que diz que o advogado é dispensado de administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, os limites da lei. E não é um privilégio para o advogado isso. É uma garantia do cidadão que pode ser defendido na plenitude de seus direitos, sem qualquer obstáculo. A advocacia é importante porque ela mexe com valores, com valores humanos, com coisas que estão aí a cada dia, e a gente se encontrando com elas, não é? O advogado é uma pessoa que precisa ter uma postura irretocável, não só enquanto profissional da área do direito, mas também como na vida pessoal de cada qual de vocês. A postura é indispensável. Não basta ser respeitado dos limites geográficos no fórum. Na vida pessoal, isso também se torna obrigatório. A advocacia, aliás, antes até da advocacia, o curso de bacharelado em direito é o melhor que existe. Ele nos dá uma capilaridade de alternativas profissionais fantásticas. Vocês podem, como egoisticamente nós torcemos, serem advogados. Mas em fazer um concurso para a magistratura, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para a Advocacia da União, para a Procuradoria da República, Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, para as consultorias jurídicas das empresas públicas, sociedade economia mista, autarquias, fundações, até aqueles que estão elencados no artigo 28 do Estatuto, que nos dá um rol de atividade que não permitem que você se inscreva na ordem, até esses podem fazer um concurso para delegado de Polícia Civil, delegado de Polícia Federal. Então, o elenco de atividades que nós podemos exercer um curso de direito é fantástico. Daí, compreender-se perfeitamente por que nos vestibulados o maior número de pessoas é carregada, é direcionada para o curso de direito. É por força disso. E no nosso curso de direito, a gente vai se conduzindo, e a experiência minha, professor que sou de décimo semestre, de saideira, onde o pessoal já está pensando em monografia, em exame de ordem, em formatura, eu leciono justamente essa matéria, que é a legislação da advocacia, Estatuto, Código de Ética e Regulamento Geral. É 20% do que vocês precisam para passar na prova religionatória. Caem 10 questões em 100. Vocês têm que acertar 50. 10 é 20% de 50. Vocês vão buscar 40 outras questões certas, mas 90 restantes. Mas essa matéria vocês têm que aproveitar e gabaritar. É a legislação nossa. Estatuto, Código de Ética e Regulamento Geral. Um dia, perguntaram para mim, Mário Júlio, em poucas palavras, defina o que é a advocacia. E eu disse, a advocacia nada mais é do que uma confiança que se entrega a uma consciência. É a confiança do cliente depositada na consciência profissional do advogado. E quanto mais credibilidade você tiver perante o grupo social onde você milita, mais oportunidade de conseguir clientes você terá. Hoje nós somos cerca de 600 mil no país. Ainda há lugar para o advogado, Mário Júlio? Ah, enquanto nascer gente, há direito a ser defendido. E quem o faz é o advogado. O advogado tem essa tarefa de representar a sociedade. A cena jurídica, ela tem três atores principais. O magistrado, o membro do Ministério Público e o advogado. Cada um com um papel nessa cena jurídica. O magistrado julga. O membro do Ministério Público é o fiscal da lei. E o advogado representa a sociedade, os seus anseios, as suas necessidades, os seus desejos, as suas aspirações. Então, todos são importantes. Não há hierarquia no tempé da justiça. Juiz não é mais do que advogado e promotor. Promotor não é mais do que juiz e advogado. Advogado não é mais do que promotor e juiz. Todos se devem respeito recíproco. Porque tudo isso é feito não para dar emprego ao juiz, a promotor ou advogado. Isso é feito em prol de quem? Do cidadão. Ele é o ponto final de tudo. Ele é o objetivo a ser alcançado. E existe esse arcabouço todo para que ele possa, em algum lugar, e é no âmbito do judiciário, tentar fazer prevalecer aquilo que ele considera um direito seu. Então, os direitos das pessoas são buscadas nos tribunais, quando há as lides, e quem as representa sempre, o advogado. A nossa tarefa é sedutora, é importantíssima. Vocês devem se conscientizar disso.